Olá, hoteleiro e hoteleira de sucesso! Tudo bem? Eu sou Juvieira e esse é o canal da Hospedin. Nós somos uma empresa de tecnologia formada por uma equipe fora da curva que não se cansa de trazer novidades, conteúdo e ferramentas para ajudar a melhorar o seu dia a dia. Isso porque a gente sabe que existem muitos desafios na administração de um meio de hospedagem. E por este motivo esse canal nasceu. Aqui você vai encontrar conteúdos sobre tecnologia, gestão hoteleira, marketing hoteleiro, boas práticas no uso de sistemas, tendências de mercado e muito mais. Então, seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso canal. Se você chegou até aqui, certamente é um gestor antenado e preocupado com o sucesso do seu negócio. Desejamos que você aproveite todo o conteúdo que vai encontrar aqui para fazer a sua empresa crescer ainda mais. E já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo daqui para frente porque uma coisa é certa, você vai poder contar com a gente para decolar na sua gestão hoteleira. Até mais e um grande abraço!